Fala, Strong Family! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Verdando SV Strong Family. O canal que ajuda você a cuidar melhor do seu dog. Patroa, roda a vinheta! Hoje, vamos dar dicas de como eliminar pulgas e carrapatos do seu dog e da sua casa. Assista até o final que não vai se arrepender. Coceirinha pra lá, coceirinha pra cá, mesmo que esse hábito seja muito comum na maioria dos animais, é possível notar quando algo não está normal. A coceira é um dos principais sinais de infestação de alguns parasitas no corpo dos cães. E por isso é muito importante que você saiba como eliminar pulgas e carrapatos nos cães e também nos ambientes onde eles vivem. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar, isso é muito comum ocorrer em animais que vivem nas áreas externas, extensas, em grandes espaços. Mas os cães que vivem em apartamento também podem ser contaminados por pulgas e carrapatos. Geralmente, quando tem algum tipo de contato externo com outro animal que já esteja infestado. Em que momento as pulgas e carrapatos podem infestar o seu dogue e o ambiente onde ele vive? As pulgas são bichinhos muito pequenos e extremamente rápidos. Durante algum passeio no parque, quando encontra aquele cãozinho, encontra algum amiguinho, esses insetos podem acabar pulando no corpo do seu doguinho em questão de segundos. Geralmente, elas se encontram nas costas, nas orelhinhas, na base da cauda, na barriga dos cães. Mesmo pequenas, é muito fácil notar quando as pulgas estão no corpo do seu companheiro. Elas são aqueles pontinhos pretos que ficam andando por um lado para o outro do corpo do seu doguinho. As pulgas se reproduzem mais na primavera e verão. As fêmeas depositam em torno de 50 ovos por dia. Nos 110 dias de vida, elas podem colocar até 2 mil ovos. Os ovos caem do corpo do animal e ficam no ambiente durante 10 dias até virarem larva. Depois disso, a larva vira um pulpa, uma espécie de casulo e, por fim, viram pulgas. Os aracnídeos, os famosos carrapatos, estão mais presentes nas áreas verdes e possuem um formato, um tamanho, quer dizer, um pouco maior do que as pulgas. A maioria das pessoas costumam levar seus animais em parques e praças e é aí que mora o perigo. Pois, geralmente, nesses lugares, sempre há algumas áreas com grama, areia e muitas árvores onde eles ficam escondidos, esperando para se hospedar. O carrapato pode sobreviver até um ano e meio sem se alimentar do sangue do seu cãozinho. Por isso, normalmente, eles são encontrados nesses lugares. Como eliminar esses parasitas? Hoje já existem diversas formas para tratar seu dogue quando estiver com esses problemas, como colheiras, medicamentos de oral, sprays, shampoo e pipetas. No ambiente, passe aspirador no piso, nos carpetes, nos rodapés da casa, para retirar possíveis ovos de pulga. Aplique um inseticida específico no ambiente, vendido em casas pet, e repita o processo mais uma ou duas vezes. O uso do produto de limpeza comum não é eficaz na eliminação de pulgas e carrapatos no ambiente. As infestações podem levar meses para serem eliminadas. E agora, como prevenir pulgas e carrapatos do seu dogue? Aqui, usamos remédio via oral, como Bravecto, Simparica ou Nexgard. Qualquer um dos três, o seu dogue ficará protegido. Esses tipos de remédios podem ser usados como método preventivo ou como tratamento, para animais de todas as idades, após as primeiras quatro semanas de vida do seu dogue. Para manter o seu animalzinho sempre protegido, normalmente é recomendado que esse medicamento seja usado a cada 30 dias. Assim, ele poderá passear tranquilamente por praças e parques. É importante lembrar que quanto mais limpo e higienizado for o ambiente em que o seu cão vive, menor será a chance dele ser afetado por esses insetos tão desagradáveis. Manter a higiene do seu doguinho é outro aspecto importantíssimo. Falando sobre isso, temos um vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo do banho. Vou deixar o link aqui para vocês, eu sempre confundo o lado. E o mais importante, é claro, é dar muito amor e carinho ao seu companheiro. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E aproveita para se inscrever, porque toda quinta-feira tem vídeo novo no canal com várias dicas para que você possa cuidar melhor do seu dogue. Foi um prazer estar com vocês. Tchau! Tchau!